Companheiros e companheiras, eu tenho um convite a fazer a vocês. O governo golpista do Temer estará agindo para tirar direito dos trabalhadores. Dentre estes, a terceirização ampla, geral e restrita, que colocará o trabalhador duplamente oprimido e explorado. Mas, além disso, ele está falando em congelar por 20 anos os recursos em educação e saúde. A aposentadoria passaria aos 65 anos e ainda perderia valor. E, mais recentemente, o absurdo dos absurdos. Trabalho de 12 horas por dia para o trabalhador brasileiro. Parece impossível, mas é o que eles querem fazer. É preciso reagir. Na segunda-feira, o convite que faça é que você esteja na Assembleia Legislativa. A Comissão de Direitos Humanos vai tratar do tema da terceirização. Eu espero você lá, para que esta nossa audiência se transforme também em protesto. Um grande abraço.